Bom pessoal, boa noite, a gente já cumprimentou a maioria de vocês. Se o Eduardo quiser vir aqui para traduzir o que eu estou falando para o Laslo, fique à vontade. Bom, todos vocês sabem que aqui em Jaraguá do Sul está acontecendo o FEMUSC, que é o Festival de Música de Santa Catarina, e que vem professores do mundo todo. Nós temos professores da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, e vários países, até de Israel já vieram para cá. Nossos amigos aqui são colombianos, o Eduardo e a Catarina, que também fazem parte aqui, são colombianos, e o Eduardo veio aqui hoje para fazer a ponte com o Laslo. E quem é o Laslo? Laslo Radar de quem é? No mundo da música clássica, nós podemos dizer que o Laslo, ele é o Pelé do Oboé, tá bom? Ele é o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, naquilo que ele faz. E ele é respeitado no mundo todo. E assim, a Catarina, que é oboísta, ela estava colocando um pouco da história desse grande músico que está aqui. E para a satisfação maior nossa ainda, ele é húngaro. Ele é húngaro e de Bequetsaba. De Bequetsaba, onde o grupo daqui, o Dunanto, teve o prazer de ter aulas de danças folclóricas na cidade de Bequetsaba. Então, é um grande prazer de receber o Laslo aqui na sede da Associação Úngara. É um grande prazer mesmo. Todos estão felizes por ele estar aqui. E ele nos disse que primeiro ele quer conhecer a sede e provar a costela. Ele quer provar a costela feita no fogo de chão. E depois da costela ele quer comer o estrúdel. O estrúdel da nossa região. O estrúdel também. O estrúdel, a Eduarda, fala que ele também... O choro. Ele disse que ele já gostou do choro. Para quem não sabe, o choro, o que é o choro? É a cerveja em húngaro, né? Isso eles lembram. E depois, então, o Laslo falou que vai tocar o oboé pra nós. Nós vamos ter uma satisfação de ter um dos maiores oboístas do mundo tocando pra nós. Então, que nós podemos fazer uma salva de pôs para os Laslo. Obrigado pela presença que vem aqui. Depois de fazer a tradução, o que ele vai falar?